E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo é isso? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo eu trago pra vocês, um vídeo respondendo inscritos, né? Porque a gente chegou aí aos 33 mil inscritos, tá chegando muito rápido, né galera? E pra comemorar a gente vai fazer aí um respondendo inscritos básico aqui e responder umas perguntas pra vocês. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeira pergunta do Anime-verso, assiste Bender desde que lançou? Se sim, como desenho influenciou ao longo de sua vida? É, é galera, eu assisti Bender desde que lançou no SBT, né? No primeiro episódio, eu já tava lá assistindo, tá ligado? Tipo, eu assistia alguns episódios, naquele tempo eu não era muito fã, né? Aí eu assisti um episódio sim, outro não, aí eu passava um tempo sem assistir, aí depois eu voltava a assistir, tá entendendo? Eu não era muito fã não, eu comecei a ser fã mesmo de Benderes a partir do Supremarcialismo, porque quando eu vi a Soma Suprema, eu achei muito da hora. Aí a partir dali eu fiquei viciado, né? Em Benderes, e eu comecei a me aprofundar mais, né? Porque pra mim, não era só o que tava na televisão ali, não era a minha única fonte de informação. Eu tinha a internet ao meu favor, então eu pesquisava lá. Eu sei, naquela época eu pesquisava na WikBR, que hoje em dia a gente sabe que ela é uma baita de uma mentirosa, né? Só que mesmo assim, tem algumas informações que deu pra eu aprender mesmo sobre o Usagem lá e tal, sobre os personagens. Inclusive, o nome dos episódios, eu fiz questão de decorar o nome de todos os episódios do clássico até o Homem-Universo, galera. Pra vocês verem como eu tava viciado, né? E eu chegar a um ponto de que eu acho que eu nem manjava tanto da escola do que eu manjava de Benderes. Se me perguntasse qual é a raiz quadrada do cateto da hipotenusa adjacente dividido por dois, eu não sabia responder. Agora, se me perguntasse qual é o nome da espécie do predador do Friagem, eu dizia lá, Psicoliopteriano, de boa. O miserável é um gênio! E o que isso influenciou na minha vida é que eu lendo lá a Wiki, eu aprendi até um vocabulário melhor, mais abrangente, por causa que lá tinha várias palavras assim, mais bonitas, vamos dizer assim. Uma palavra que eu não conhecia, uns tempos que eram desconhecidas pra mim. E aí eu fui desenvolvendo o hábito de leitura, eu comecei a ler mais, então isso influenciou mais nessa parte. E também no meu conhecimento sobre Benderes, porque graças a isso eu tive a ideia de criar o canal, né? E tipo assim, imagina aí, se eu tivesse criado o canal sem saber daquele, tanto que eu já sabia do Benderes. Aí no caso, depois que eu descobri que a Wiki inglesa que é a certa, eu só aprimorei o que eu já sabia, né? Tipo, acordi o que tava errado, né? Tipo, eu substituí, tipo, o que eu sabia que tava errado. Lá na Wiki inglesa eu vi o que era certo e tal, aí eu, né, certo pelo certo e foi isso aí. E aí agora, se eu quero ver a verdade do Benderes, eu sei que é mentira e é isso aí, galera, né? Foi isso que Benderes influenciou na minha vida. A pergunta agora é do Firefox. Você assiste animes além de Dragon Ball Z e Naruto? Sim. É porque Dragon Ball Z e Naruto foram os animes que foram o pontapé inicial, tá entendendo? Pra eu começar a assistir mais animes, né? Só que eu assisto, né? Muitos de vocês devem saber que eu assisto Pokémon, né? Por causa dos vídeos aí que eu fiz. Aí eu também assisto outros que marcaram o Poké Bleach. Também teve no Nacional do Baisai, que eu gosto muito. Boku no Hero também, sou muito fã. Attack on Titans. One Punch Man. E também tem alguns outros animes que é mais desconhecido, né? Mas só que eu assisti, eu achei muito da hora, né? Aí é isso, eu assisto vários animes. Pergunta do Leonardo. Qual foi a sua inspiração pra... Errou! Qual foi a sua inspiração para criar o canal? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um tio que ele tem um canal. O nome do canal dele é Superação com o Victor Vidal. Aí, tipo assim, na época, né? Eu era criança, assim e tal. Aí ele me apresentou o canal dele, né? Eu vi lá que tinha um monte de visualização. Naquele tempo já no vídeo lá de música, né? Um clipe. Aí eu pensei assim. É uma coisa que ele gosta. E deu sucesso, né? Tipo, muita gente assistiu. Aí eu pensei, eu poderia fazer o mesmo com o BN10, porque o BN10 é um tema que eu gosto. Eu sei muito. E eu não vou ficar aguardando as informações todas pra mim. Eu posso passar essas informações pra todo mundo que gosta de BN10. Por causa que eu ouvia lá no YouTube, tinha muito pouca informação do BN10. Tem uns vídeos... Só uns videozinhos assim, pouquinho. Mas era bem ruimzinho, tá ligado? A qualidade e tal. Aí foi isso que me inspirou, entendeu? A começar o canal. E aproveitando pra falar do canal dele aqui, se vocês não conhecem, né? O canal Superação, ele é um canal mais motivacional, entendeu? O meu tio, ele faz vídeos motivacionais, né? Pra, tipo, ajudar quem tem câncer, entendeu? A superar isso. Porque ele teve um câncer na língua que perdeu grande parte da língua, tá entendendo? Aí mesmo assim, ele fez os exames lá direitinho. Ele superou. Mesmo que ele pensasse que não ia conseguir, ele conseguiu. Então, realmente, foi uma superação aí, né? Aí ele tá fazendo os vídeos pra isso, né? Pra quem tá assistindo também ter esperança de ter essa superação. Então, se vocês quiserem ver ali, eu sei que não tem nada a ver com o meu conteúdo e tal, mas só pra divulgar mesmo no trabalho do meu tio. Já que, como eu disse, foi ele que inspirou eu, que me inspirou a fazer os vídeos, a começar o canal. Mais uma pergunta aí do Animiverso. Se sinta privilegiado, viu, Animiverso? Porque duas perguntas já aqui no vídeo. Muito obrigado. O que você acha da sua fanbase? Acha que construiu um bom público saudável? Ou que tem muita toxicidade em meio aos seus inscritos? Assim, tem um bom público, sim. Só que toxicidade tem em todo lugar. Entendeu? Em todo lugar mesmo. Todo canal tem isso. E assim, vai desde hackers, né? Que já teve aí no meu canal. Tentaram hackear meu canal. Se você não viu a história, clica aí no card. E também de Kid. Só que assim, não vão interpretar de maneira errada. Eu não tô falando de Kid no sentido de ser criança, né? Porque criança, se você é criança e tá assistindo aqui esse vídeo, né? Você é bem-vindo pra se inscrever no canal se não for inscrito. Porque tem espaço pra todo mundo aqui, tá ligado? É igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Agora, o Kid que eu tô falando é que no sentido daqueles povos que não tem uma mente aberta, né? Aí vem só pra ser hater. Ou vem naquela ingenuidade. E acaba não entendendo a ideia que eu quero passar no vídeo. É isso que eu quero dizer. É que esse povo meio que atrapalha, tá entendendo? Não entender o que eu tô passando aqui no vídeo. Aí comentar qualquer merda, tá ligado? Aí é isso. Só que acontece, né? Acontece. Todo canal tem isso. Não tem como escapar disso. É, tá bom. E para a última pergunta... Refrigerante de suco de laranja. Olha o nome do cara, viu? Um bom nome, viu? Deu até cedo agora. Suco de farinha látio. E é bom. Se o Omnitrix fosse seu, qual nome você daria aos 10 primeiros alhos? Agora, eu quero dizer aqui que isso aqui deu uma ideia pra eu fazer um vídeo de como seria o meu Omnitrix e quais seriam os meus 10 primeiros alhos, tá ligado? Se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo. Comenta aí. Daniel com Omnitrix. Coloca aí. Hashtag Daniel com Omnitrix. Nos comentários que eu vou saber que vocês querem que eu faça esse vídeo. Beleza? Mas vamos lá. É porque assim, eu não sou muito criativo não. Então, desculpa aí se eu colocar um nome ruim nos alhos, mas vamos lá. O chama, eu chamaria de Labareta de Fogo. Beijo, eu chamaria de Fera. Diamante de Lápide. XLR8 de Veloz Raptor. Só que se escreve assim, ó. Veloz C-Raptor, entendeu? Aí, 4 braços, eu chamaria de 4 punhos. Normal. Ultra T. Plus Ultra. Aquático Sharkboy. Insectoid, eu chamaria de Chico Cunha. E Massa Cinzenta, eu chamaria de Mini Einstein. É, eu acho que mais ou menos, mais ou menos. Mas acho que vocês gostariam. Comenta aí, galera. Quais nomes que vocês dariam para os 10 primeiros aliens de Ben 10. E é isso, né, galera. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz mesmo, galera. Porque meu canal está crescendo muito rápido, né. Do nada, alavancou aí os inscritos, as visualizações. Tipo, tem um vídeo meu que está com 45 mil visualizações. Eu tenho mais visualizações do que inscritos. Então, eu estou muito feliz com isso. E vamos continuar assim, né, galera. Chegar aí até, quem sabe, os 100 mil inscritos, né, e tal. Eu vou fazer muito vídeo aí. Muito interessante, viu. As ideias nunca acabam, né. Ben 10 é um conteúdo infinito. Então, não se preocupe, porque vai ter muito conteúdo aqui do Ben 10, viu. E os vídeos da enquete, tipo, Mano Supremo, Pokémon Omnitrix. Eu vou fazer assim, galera. Que são vídeos mais, assim, elaborados, bem elaborados. Tem que ter, né, um roteiro muito top. E vocês vão se surpreender com os vídeos que tem por aí. O Destiny Heroes também vai acontecer, viu, galera. Muita gente me pergunta de Destiny Heroes. Só que vai acontecer, Zé. Porque aí o meu amigo que está me ajudando na animação, ele está viajando, entendeu. Eu estou esperando ele voltar para terminar Destiny Heroes, né. Porque ele já fez uma parte da animação. Aí vai fazer a outra, beleza, galera. Mas não se preocupe, não. O Destiny Heroes vai estar. Está muito top o roteiro. A história, vocês vão gostar. Vocês que querem, queriam uma continuação do Ben 10, vão ter... Entre aspas, né. Porque não é uma continuação do Ben 10, mas engloba o Ben 10 do mesmo jeito. Então vocês vão gostar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Falou e tchau! E eu espero que esse vídeo dê 10 minutos. Tchau, tchau, tchau.